Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o nosso canal. E aí pessoal, eu estou com o Azov aqui na garagem, então hoje a gente vai estar usando o Azov aqui para a gente fazer uma tarefa aqui no pico do grande salmão, né pessoal? A tarefa que a gente vai fazer hoje é essa aqui, né? O container perdido, né? Temos um problema aqui, devido a uma pequena inundação, perdemos um container carregado a caminho do nosso depósito. Acho que a água levou até a floresta. Se você recuperá-lo, vamos compartilhar coisas do depósito, né? Então a gente tem que estar entregando aqui nesse depósito esse container ali, né? Então aqui, ó, ele está e está dentro da água. Por isso que eu quero ir com o Azov, eu vou ter que sair da garagem daqui até lá. Tá, mas vamos nessa, né? Eu preciso modificar aqui o Azov, né? Agora aqui eu vi que tem duas gruas diferentes. Indaste pesado para alturas extremas. Beleza, mas tá, não é isso que eu quero. Controlezinha aí, desconectando. A plataformazinha aqui que fica? Fica maior, né? Que o caminhão normal. Pega até mais carga aqui a plataforma nele dessa maneira. Mas não, é isso que eu quero. Beleza, cadê? A gruazinha está ali, né? Eu sei, pô, uma gruazinha dessa para levantar aquilo lá, mas... É o que tem, né? A gente tem que botar a quinta roda abaixo aqui. E vamos nessa, né, pessoal? Vamos sair aqui da garagem. Acho que eu não preciso demarcar o caminho para a gente chegar lá. Eu só vou ver aqui, ó, primeiro. Implemento... Eu vou pegar... Isso aí não, tá? Isso aí daria para ir com ele, mas muito baixo, né? Vai acabar atrapalhando. O que eu quero? Eu quero pegar isso aqui mesmo, vai ser até mais fácil de estar colocando em cima do que aquele que tem as... Do que o que tem as laterais ali. Isso vai ter uma carga exagerada que a gente vai pegar. Vamos ver se provavelmente eu vou ter que tirar... Largar o implemento e tal, né? Para botar do ladinho da carga e pegar o cavalinho mais para o lado. Provavelmente eu tenho que fazer isso. Para a gente colocar. Só vamos chegar lá primeiro para ver, né? Agora eu já pedi, né, pessoal? Deixe seu like, deixe comentário. Se inscreva no canal, se não for inscrito daquele apoio aí, como sempre. Para o crescimento do nosso canal, né? Vamos lá, rumo aos 5 mil inscritos. No cantinho aqui, né? Aí pegou a frente. Já me esqueço que o Azove é baca. Em qualquer cantinho ele já sai... Sai batendo. Chegar lá eu mostro onde é que está, né, pessoal? Esse container é perdido aí, mas não é nada que esteja escondido. Você indo nas torres é uma coisa ali que já aparece. Certo, mas... Vamos lá. Bom que vai liberar coisas do depósito ali para nós, né? Vamos ver se tem alguma coisa que eu já deveria ter feito, então. Mas vamos ver o que vai liberar, né? Se for coisa útil ali para mim, os contratos aí finais que eu tenho para fazer aqui, show de bola. Não, eu vim com o Azovem aí, ó. Tranquilinho aqui, né? Passar dentro d'água. Não danifica o motor nada ali, ó. Deu a diminuída? Deu, né? Mas olha ali. Cadê a água do motorista lá dentro? Ah, tem água lá sim. O motorista está quase se afogando ali. O caminhão nem está andando aqui mais. Está indo para o lado errado ali agora. Vai cá, filhão. Beleza. Deu a pouco a gente já chega nos trilhos ali. Está indo embora, né? Usar o bicho aqui só para acelerar mesmo. Tem que ver como é que vai ser para chegar depois lá no depósito ainda, com a carga exagerada. Não dá para ir pela beirada dos... Não dá para ir pela beirada não. Pela beirada até dá, né? Você está para ir passando. Não dá para ir inclinado ali com essa carga ali, provavelmente. Talvez ela solte. Dependendo da inclinação, se for demais. Mas agora, por enquanto, não, né? Agora, você encarga mesmo. Mas aqui eu não preciso nem pela... Assim, ó. Vai pela... Desce de cima. E aí? É aqui que eu quero. Deixa eu só dar uma freada aqui por alguma coisa. Percurso long que só, né? Não sei. Melhor pela estrada não teria sido não. Mas aqui, né, pessoal? Deixa eu só... Demarcar aqui. Aqui. Provavelmente vai passar por dentro aqui, né? Vai vir aqui. Eu tenho que passar por trás aqui. E aqui a gente vai vir pra cá. E aqui a gente vai, né? Sim, bora. Até chegar aqui na frente. É o percursozinho longo pela frente. Bastante chão pra gente chegar lá. Bora, Zob. Pegar a gente chega, né? O negócio é pegar a carga lá. Tomara que não seja muito fundo aquela água que ele tá lá dentro, ó. Além que o troço foi ali com... Água na cabine ali. Onde a gente passa ali, pega. E não, não dá problema. É quase um anfíbio. Ó, chegamos aqui já. Depósito. É que olhando no mapa em cima, né, parece ser muito longo. Mas a gente andando aqui, não é tão longo assim. Então a gente vai aqui, vai passar por trás ali agora. Esse implemento tem que levar lá depois pra vender ele, né? Deixar pelo mapa aí, dinheiro parado. Além que em outros mapas aí, eu deixei vários implementos pra trás. Dá pra estar vendendo. Uma coisa no modo difícil que eu acho que ele deveria ter deixado, né? Os implementos a gente poder vender. Nem que fosse pela metade do preço. Se a gente encontra pelo mapa e tal, aí sim. Mas não que não ganha nada, não dá pra vender. Aí não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Deixar pra vender pela metade do preço, pra dizer que... Ah, é usado, né? Ah, comprou um novo. Vou vender, vai ser a metade do preço somente. Beleza, já passamos aqui pelo local aqui que a gente liberou, né? Ali tinha um bloqueio, né? Um deslizamento de pedras. Que a gente liberou. Por isso que a gente consegue passar por ali. Porque aqui nos trilhos não dá pra passar, né? É trancado ali totalmente. O caminho ali pra passar. Aqui dá pra ir pela beirada também, será? Não me lembro, né? Eu sei que eu passei algumas vezes aqui já, mas... Eu não me lembro nem por onde eu passei no último episódio. Quanto mais aí pra trás, né? Beleza, ó. A marcação aí tá meio que ali pro lado. Então quer dizer que a gente tá... Está chegando. Depósito depois aqui é pertinho. Talvez se aqui é a última marcação. Já ou tem mais uma? Mais uma ainda pela frente. E aí, pessoal. O que vocês estão achando da série? Estão curtindo a série ainda? Deixem aí nos comentários, né? O que vocês estão achando dela. Só assim pra eu saber, né? Se estão gostando ou não. Por aqui pela beirada. De boa. Do outro lado ali que não dá pra andar. Mas por aqui... Tranquilo, né? É, eu acho que chegamos agora aqui, ó. Tá mais pra frente ainda. Vou ter aqui agora, na próxima ali, ó. Onde estão os trilhos ali, né? Vamos dizer que são os trilhos ali que caiu. Os trilhos não, né? Dos containers aqui, ó. Os trilhos eu tô passando o tempo todo do lado, né? Ih, tchau. Vai trancar o caminhão aqui. Beleza. Beleza. Passou. Tem que entrar na água aqui agora. E aí, tchau. Não, mas aí é demais. Caraca. Deu um tibum aí agora, ô. Nossa, tem que conseguir tirar ele daqui agora. E aí? Vai sair ou não vai? Ele tá saindo ou não? Caraca. Mas aí também, né? Vai, vai, vai. Puxa, puxa aí logo. Caraca. Volta. Volta. Pô, nós achei que ia ser fundo assim aqui. Tô travando na pedra ali. Vamos, vamos, vamos. Sai. Caraca. Alguém que eu implemento ali pra manobrar ainda atrás. Dá a ré saindo do... Que que é isso? Ah, vamos nessa, né? Ali eu sei que tem um buraco agora. Fazer tudo assim agora, será que? Vamos ver, né? Aham, aqui também tá assim. Aham. 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 Que beleza. E aí? Como é que eu chego lá? Tem alguma maneira pra chegar lá? Pela beiradinha, será isso? Realmente, né? Pela beiradinha aqui pra eu pegar a carga não vai rolar. Beleza. Beleza. Beleza, isso é só tentando ir mais pra frente. Quero ver se sair daqui depois, né? Vou conseguir direitar o caminhão. Vou conseguir direitar o caminhão. Máximo que der. O problema é que eu não vou conseguir botar ali em cima. Esse troço inclinado aqui não vai dar muito certo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui, né? Se eu consigo ou não. Ali o caminhão não mexeu. Beleza. Vamos ver que camerazinha é ruim que tá. Levanta. Será que assim já vai ser o suficiente? Quem sabe, né? Vamos lá. Empilhar a carga. Pegou. Show de bola. Restaurar o guindaste. Só que agora. E aí? Sai daqui, né? Não, 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 não. Já tombando o caminhão, cara. Já ia tombar o caminhão, cara. Ah, quero que pegue o enganche, mas do lado aqui não. Isso, não na frente. Quero conseguir girar aqui. Não, 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 não. Toma, não tomo o caminhão. Não, tomo o caminhão. Caraca. Ah, ah. Vai tombar aqui. Caraca. Ele vem pra frente, tentando né, ali assim, acho da maneira que eu peguei, talvez eu vou fazer isso aqui ó, vamos dar ré, tentando dar ré né, tentando salvar aqui ele, não tombar, o troço não tá dando ali, dando no motor, simbora, é que aqui desse lado não tem enganche né, então eu tenho que tentar sair por lá, beleza, naquele lá mesmo, vou tentar fazer aqui agora né, manobrar, será que eu consigo? Caraca, tá impossível isso aqui né, não tem enganche pra frente, nada ali que eu possa, tentando virar o cavalinho ao contrário aqui, nível da água perigoso, caraca, agora que foi dizer que tá perigoso, não foi que eu tô assim dentro da água desse jeito? vai 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 vai, mais um pouquinho, tá tentando virar aqui ó, mas tá danificando, vai 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 vai, ali agora tá tomando dano, botar na lenta aqui adianta alguma coisa, vai pegar tração ou não? vou lá pra isso ó, o Azov é bom né, mas não é pra tanto também né pessoal? eu exagerei aqui agora ó, acho que o que eu queria que ele pegasse? Ah, tem que tirar aqui Senão eu não consigo dar a ré, né? Tá danificando Tá danificando o motor Vai, vai, vai Acelera Eu tô tentando que ele pegue o guincho aqui na frente Em algum lugar ali, mas Mais um pouquinho pro lado que ele for Ele pega, né? Não, não, é isso que eu quero Será que eu vou conseguir ou não sair daqui agora? Ó, aqui não pega, né? Mas tá ali, ó Na beirada ali pra pegar Tirar novamente aqui que eu vou tentar de novo Mais uma chegadinha aqui assim Ó, pegou Beleza Agora só tem que ver aqui se eu vou conseguir sair sem virar isso aqui Com certeza deve ter uma maneira melhor de fazer isso aqui Não é a melhor maneira que isso aqui Bora, caminhão Vamos lá, fiz toda essa mão aí Agora eu não posso deixar o caminhão tombar aqui Caraca Trabalheira foi Foi grande Mas eu acho que aqui vamos conseguir sair aqui agora E aí, pessoal Tive que fazer um cortezinho pra tirar aquele Aquele print, né? Mas aqui a gente ainda não Não saiu, né? Não saiu, beleza Vou tentar passar por aqui Vamos ver se dá Dá, né? Pra primeira inclinação aqui O Azov aqui não vai conseguir passar O bom era atravessar pro outro lado ali Deixa eu só ver uma coisa aqui, né? Aqui, né, pessoal? Onde é que a gente tava, né? Acho que eu não mostrei isso aí A garagem lá, né? A gente tava aqui, ó Perto desse depósito Mas a gente tem que ir lá pra aquele depósito lá Atrás, certo? Olha, lugarzinho pra chegar ali Pra pegar essa carga Outro A princípio não tem, né? Se eu vier por aqui, por cima Vou olhar aqui lá pra trás Descer o barranco ali Não sei, né? Beleza Vamos nessa Ah, o Azov Achei que ele não ia conseguir passar aqui por cima Mas conseguiu Oh, de bola Esse lado de cá Que eu quero vir agora Agora a gente tem que ir lá Entregar a carga Me deu o trabalho de pegar, mas Foi, né? Foi danificando o motor Na marra Mas agora estamos levando ela As pedras aqui na frente agora Cuidado Cuidado pra fazer besteira Por isso que eu fui com essa plataforma Aquela lá eu teria que ter levantado um pouco mais Pra conseguir largar em cima ali, né? Então essa aqui a princípio foi Perfeita, né? Pra largar Do outro lado ali inclinado Só Torcendo que esse lado aqui seja de boa Pra gente chegar lá Vou até dar uma olhada aqui Uma coisa É porque eu não sei daqui pra lá Como é que vai ser E até pra chegar lá, né? E aqui dá pra eu sair aqui agora E vir aqui por trás Chegar aqui, beleza E ali chegar nesse Nesse depósito Acho que é isso aí que eu vou fazer 200 litros de combustível nessa Brincadeira ali agora 150 aqui Acho que dá pra chegar lá Espero que dê, né? Vamos lá, Azov Só tem que ver aqui As atoleiras aí Como é que o Azov vai ser Isso aí Deixa eu até botar na lenta Pra não ficar na trocação de marcha Subir Devagarinho Uma inclinação aqui Nessa parte aqui Se eu não me engano, né? Não é só inclinação não O problema é que atolou aqui agora Pegue uma arvorezinha decente Pra puxar Não podemos ir muito lá pra cima Mas não Opa, segura Vamos tombar aqui agora Eu fiz tudo aquilo lá Pra tombar aqui, né? Bora, Azov Vai, 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 vai Ali tem enganche Pra aquele lado de lá Só não posso puxar muito pra lá A inclinação que tem essa aqui Quase não tô conseguindo nem enxergar aqui, ó Ficar aqui assim, qualquer coisa O guincho já vai pro... Pro lado ali naquelas árvores, né? Segura, filhão Eita, nóis E aqui ficou reto já ou não? Não, ali a traseira sendo puxada pro lado lá Volta Aqui ainda está inclinado ainda Deixa eu aumentar aqui as rotações Ver se ele acelera um pouco É, eu acho que a... O risco de tombar era ali agora Eu acho que não Não tem mais esse risco aqui pela frente, não Beleza, ali na frente já saímos dessa... Dessa neve toda Eu só passei uma vez aqui por trás Só tinha me esquecido daquela inclinação ali agora Segura Caraca Segura Não, mas não é pra puxar pro lado ali Não é pra puxar da caçamba do lado Ele pegando no caminhão ali, né? Pegando a plataforma Caraca, ali a inclinação pra um lado A inclinação pro outro Beleza, né? Essa marcação ali Eu fiz pra lá a marcação Eu tinha que vir pra cá Estamos quase chegando no depósito Falta pouco Parefinha complicada Achei que ia ser mais tranquila Está fazendo, mas não foi não Bem complicada ela aqui até o momento, né? A gente não concluiu ainda Não posso me esquecer disso A gente ainda não chegou Ainda tem essas pedras aqui agora pra passar Marcação fiz pra lá Mas é pra cá que eu preciso vir Beleza, passando, né? Vou tentar botar por aqui, ó Pra passar Tranquilo Está ali o depósito, né? Beleza Beleza Chegamos Agora eu posso dizer que a gente chegou Gerenciamento de carga Está aí Essa coisa foi longe mesmo Bom, você cumpriu a sua parte Pode pegar o que precisar no depósito Gerenciamento de carga Três cargas de tijolos só Lâminas de metal Cimento Mas tão pouca coisa, né? Três tijolinhos só Vou precisar muito mais que isso Mas fazer o que é, né? Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Pra ele estar me ajudando Se inscreva pra não ser inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooool 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 Fooool